5 curiosidades sobre o gato Bengal O Bengal é uma raça híbrida, resultado do cruzamento do gato doméstico com o gato leopardo asiático selvagem. Tem o corpo atlético, com pernas longas e fortes. O tamanho varia de 35 a 45 centímetros e o peso é de até 9 quilos. É uma raça muito ativa e precisa de espaço para correr, brincar e explorar. Sua pelagem característica é macia e não exige muitos cuidados. Basta escovar uma vez por semana e dar banho com regularidade. Ao contrário da maioria dos gatos, o Bengal adora água e é um excelente nadador. E você, gosta do gato Bengal? Comente aqui. Cobase, essencial para a vida.